Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui com a sexta questão da prova objetiva de matemática do IME 2016. Sabendo-se que os números reais positivos A, B e C formam uma progressão geométrica e log de 5C sobre A, log de 3B sobre 5C e log de A sobre 3B formam uma progressão aritmética, ambas nessa ordem, então pode-se afirmar que A, B e C... Aí você tem os itens, formam os lados de um triângulo óbitosângulo? Formam os lados de um triângulo acutângulo, não equilátero? Formam os lados de um triângulo equilátero? Formam os lados de um triângulo retângulo? Não podem formar os lados de um triângulo? Bom, esse é o enunciado da questão. Vamos partir agora para uma resolução. Muito bem, os números A, B e C formam uma progressão geométrica. Então, quando você divide B por A, você tem a razão. Quando você divide C por B, você também tem a razão. Em outras palavras, B está para A, assim como C está para B. E a gente pode escrever isso com tranquilidade, pois A, B e C são números positivos, não tem perigo de a gente ter uma divisão por zero aqui, não é? Então, a gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados e escrever que B² é igual a A vezes C. Esse resultado está destacado aqui porque ele será muito importante durante a resolução da questão. Vamos para a segunda parte. Os logaritmos de 5C sobre A, de 3B sobre 5C e de A sobre 3B formam aí uma progressão aritmética. Então, você pode escrever que o segundo termo menos o primeiro é a razão. O terceiro termo menos o segundo também é a razão. Então, foi isso que a gente escreveu aqui nessa linha. Bom, a partir daí, o que eu fiz dessa linha para a seguinte? Bem, eu juntei esse cara aqui, joguei para o outro lado. Ele estava com sinal negativo, foi com sinal positivo. Se encontrou com esse log de 3B sobre 5C aqui e dobrou, né? Porque eles são do mesmo tipo, ele está aqui com sinal negativo, vai para lá com sinal positivo. Então, fica dobro, duas vezes o log de 3B sobre 5C. Já esse camarada aqui, a gente jogou para o outro lado, ele veio aqui com sinal positivo. A partir daí, nós utilizamos as propriedades dos logaritmos. Esse número que aparece multiplicando aqui atrás do logaritmo, ele pode se transportar aqui e ser o expoente do logaritmando. Então, fica 3B sobre 5C ao quadrado. Por isso que aqui você observa 9B ao quadrado e 25C ao quadrado. Aqui nós temos uma adição de logaritmos. A gente pode transformar no logaritmo de um produto. O produto de quem? Dos logaritmandos envolvidos. Isso é muito bom porque nos oferece a possibilidade de cancelar esse A aqui, com esse A aqui. Então, em cima sobra 5C e embaixo sobra 3B na fração. Observe que do lado esquerdo, o que eu fiz aqui? Já troquei o B ao quadrado por A vezes C. Lembra que eu disse que essa relação aqui, B ao quadrado igual a C, é importante? Bom, o B ao quadrado eu já troquei aqui por A vezes C. Então, a gente vai cancelar C aqui, com C aqui embaixo. Vai sobrar apenas o log de 9A sobre 25C, igual ao log de 5C sobre 3B. Esses dois logaritmos estão na mesma base, base 10. Então, os logaritmandos devem ser iguais. Por isso que a gente escreveu 9A sobre 25C, igual a 5C sobre 3B. Multiplicando em cruz, igualando os resultados, a gente encontra 125C ao quadrado, com esses dois aqui, e com esses dois aqui, 27AB. Beleza ou não? Bom, seguindo em frente, eu decidi multiplicar dos dois lados por C. Aí, aqui ficou 125C ao cubo, e aqui apareceu um fator C, eu decidi juntar com o fator A. Então, eu escrevi 27AC vezes B. O AC é igual a quanto? B ao quadrado, aquela relação do início, o AC é B ao quadrado. Então, como isso aqui vale B ao quadrado e aqui já tem B, vira B ao cubo. Tirando a raiz cúbica dos dois lados, a gente pode fazer isso com bastante tranquilidade, o 125 vira 5, o C ao cubo vira C, o 27 vira 3, e o B ao cubo vira B apenas. Então, nós podemos escrever aqui C em função de B, passando esses 5, dividindo. A gente pode escrever aqui C é igual a 3B sobre 5. Então, está aqui o começo da nossa estratégia, que é escrever A e C em função de B. E depois a gente analisa o triângulo com base nisso. Bom, a gente já escreveu aqui que C é igual a 3B sobre 5, né? Bom, eu disse que no início que B ao quadrado era igual a C, isso era bastante importante, tá? Então, o C eu troquei aqui por 3B sobre 5, troquei aqui nesse lugar, tá certo? O que a gente fez mais? Tem B ao quadrado aqui e B aqui. Então, a gente simplificou por B dos dois lados. Desse lado aqui sobra só o quê? 3 quintos de A. Escrevi primeiro. E desse lado aqui, B ao quadrado dividindo por B, fica só B mesmo, né? Então, o 5 a gente passa multiplicando, o 3 a gente passa dividindo, a gente isola o A. O A é igual a 5B sobre 3. Pronto, agora a gente vai analisar o triângulo. Como é que é o triângulo? Ele deve ter lados A, B e C. O A a gente já encontrou que vale 5B sobre 3. O C a gente encontrou que vale 3B sobre 5. Não foi isso? Será que você esqueceu? Acho que não. O C vale 3B sobre 5 e o A vale 5B sobre 3. Foi isso que eu escrevi, ó. O C vale 3B sobre 5 e o A vale 5B sobre 3. E o B é B mesmo. Eu decidi fazer todos assim em função de B porque aí fica mais fácil da gente estudar o triângulo. Observe que, na verdade, na verdade, na verdade, não existe esse triângulo. Ele não é possível. Por quê, professor? Eu vou explicar para você. Em um triângulo, cada lado deve ser menor do que a soma dos outros dois. Então, se você vai sair desse ponto até aqui, é claro que esse caminho aqui, ó, deve ser menor do que você fazer esse caminho aqui e depois esse, né? Em outras palavras, cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois. Só que quando tu soma o lado que mede B com o lado que mede C, você tem aqui, ó, B mais C. C, você escreve em função de B como sendo 3B sobre 5. Quando você soma esses dois valores, bom, aqui eu preferi escrever o B como 15B sobre 15. A gente pode simplificar, né? Eu escrevi dessa forma para que ficasse com o denominador 15. Essa fração eu multipliquei por 3 em cima e embaixo para que ficasse com o denominador 15 também. E, é claro, 3B vira 9B. Eu estou multiplicando por 3 em cima e embaixo. Somando as duas frações, encontramos 24B sobre 15. Só que esse lado aqui, esse lado A, é 5B sobre 3, né? Multiplicando por 5 em cima e embaixo, o numerador e o denominador, encontramos 25B sobre 15. Conclusão, o lado que mede A acaba sendo maior do que a soma de B com C, porque B com C dá só 24B sobre 15. E o A sozinho dá 25B sobre 15. Então, não pode, não pode em um triângulo, um dos lados ser maior do que a soma dos outros dois. Isso é absurdo. Em um triângulo, cada lado deve ser menor do que a soma dos outros dois. Então, a gente conclui que A, B e C não podem ser as medidas dos lados de um triângulo. Não podem, não. É por isso que o item correto é o item E. A, B e C não podem formar os lados de um triângulo. Amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!